Eu gostaria inicialmente de apresentar aos senhores como se desenvolveu, como foi a transferência de tecnologia para o projeto desse submarino. Na realidade começou lá na França, em Lorient, com capacitação de cerca de 30 engenheiros, uma escola de concepção de submarinos. Esse pessoal foi envolvido no método francês, ele determina fases, então o projeto conceitual, fase alfa, foi finalizado em 2013. Em 2017 nós finalizamos o projeto preliminar, a fase B, com isso nós tínhamos certificado pelo Naval Group, o fornecedor desse conhecimento, de que o submarino era viável e poderia ser construído. E hoje nós estamos iniciando a fase de detalhamento de projeto, que envolve todo o detalhamento daquilo que foi projetado anteriormente. Hoje nós já temos cerca de 160 profissionais militares e civis envolvidos nesse processo, daquele grupo inicial de 30 engenheiros, mas que com certeza deverá aumentar para as próximas fases, quando se iniciará todo o detalhamento visando a construção e teste do submarino. O grande desafio nosso hoje, eu acho que ele fica muito bem representado nesse diagrama, em que, como os senhores podem observar, enquanto que um automóvel envolve 23 homens-horas para a sua obtenção e é composto de cerca de 3 mil componentes, um Boeing seriam 50 mil homens-horas e 103 mil componentes, o submarino nuclear de ataque, muito semelhante ao nosso, envolve 8 milhões de homens-horas, 950 mil componentes e pesa cerca de quase 7 mil toneladas. Então, o nível e a complexidade da construção de um submarino, de projeto de construção de submarino com propulsão nuclear, é algo muito relevante. Esse aqui, hoje, é o nosso cronograma previsto para a entrega do submarino nuclear. Na realidade, tudo começou através da concepção, como mostrado hoje, nós estamos na fase inicial de detalhamento, com previsão de assinatura de um contrato definitivo em 2022, começo de 2022, visando iniciar a construção no começo de 2023 e a entrega, provavelmente, em 2031. Lançamento para começar a execução de todos os testes que serão necessários. A figura abaixo, ele serve para caracterizar que, na realidade, o PROSUB envolve toda a plataforma do submarino, sendo que a parte do reator nuclear da propulsão é responsabilidade do outro programa da marinha, que é o programa nuclear da marinha, que envolve, principalmente, dois grandes objetivos. O primeiro é o domínio do ciclo de combustível nuclear, e o segundo é o desenvolver e construir a planta nuclear de geração de energia elétrica, responsável por gerar a energia necessária para proporcionar o submarino com propulsão nuclear. Com relação ao ciclo de combustível, na realidade, hoje, o ciclo está totalmente dominado, desde a sua prospecção e mineração até a sua conversão, enriquecimento, fabricação das pastilhas, conversão, fabricação, para que possa ser utilizado tanto no submarino como propulsão nuclear, como também visando a geração de energia elétrica através de usinas nucleares, como as de angra e etc. E, por fim, o combustível exaurido será colocado seguramente em depósitos após o seu uso. Já com relação ao desenvolvimento e construção da planta nuclear embarcada, lá em São Paulo, próximo à cidade de Sorocaba, em Aramá, nós estamos construindo o que nós denominamos de laboratório de geração de energia nuclear elétrica. Esse laboratório, na realidade, é uma planta em terra, a planta que será instalada no submarino. Na realidade, ele será utilizado para fazer todos os testes necessários para comprovar que essa planta nuclear é segura e que pode operar tranquilamente dentro do submarino. No canto inferior esquerdo, nós temos o que nós chamamos de sessões, é bloco 40, 30 e 20, que simulam as sessões de submarinos, e nas quais teremos, desde o reator nuclear até a turbina e o motor de propulsão elétrica que vai proporcionar o submarino nuclear. Essa é uma visão aérea do que é o Centro Tecnológico da Marinha, onde está localizado o LAB-G. Esse centro conta com diversos laboratórios, centros industriais e de treinamento, visando a produção e obtenção da planta nuclear embarcada e da produção do combustível nuclear a ser empregado no nosso primeiro submarino com propulsão nuclear. E aí E aí